Atenção, o governo norte-americano toma medidas extremas em relação à economia e acaba espantando os investidores de Bitcoin e criptomoedas. E atenção, não só o cerco vai se fechar, a situação vai ficar mais difícil, como muito provavelmente o Bitcoin vai sofrer ainda mais em relação ao seu preço. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Deixe de ir ao te convidar a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças. Deixe um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante. E o segundo link que estará na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, que trabalha com criptomoedas e não cobra uma licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro. Então se você não ganha dinheiro, os caras também não ganham, eu acho isso daí justo pra caramba. Tendo dito isso, então vamos comentar a respeito do ocorrido. Sabemos que o Bitcoin, o mercado cripto como um todo, está diante de uma gigantesca crise. Então temos fatores técnicos que indicavam uma baixa e de fato o Bitcoin veio a cair, puxou o mercado cripto todo junto com ele e existem ainda vários fatores fundamentalistas que levaram a essa queda. Nós temos aí um período de crise de credibilidade no mercado cripto. Isso porque, até então, é difícil ter que falar isso, é duro, mas já estávamos acostumados com as pirâmides financeiras e muitos se aproveitando dos investidores ignorantes e com sede e com ganância pra enrolá-los aí através de pirâmides, golpes e tudo mais. Até então isso já era algo previsto e tem em todos os mercados, principalmente mercados que estão em ascensão como o do Bitcoin e das criptomoedas. Porém, vimos o fenômeno da Terra Luna, então eles estavam pagando cerca de 19% ao ano e decidiram basear sua stablecoin, sua moeda estável, em ativos que não têm um preço estável. Eles lastrearam, tecnicamente, em Avalanche Avax, que até é referente a essa camiseta que eu estou usando aqui, e Bitcoin, a sua stablecoin. Também outros ativos, mas eles colocaram ativos que têm alta volatilidade pra tentar garantir o preço de algo que era pra ser estável. E simplesmente tudo mostrou-se como um castelo de cartas, que foi desmoronado aí com um simples vento. A coisa toda caiu, muita gente ficou no prejuízo, mas até então era um projeto que deu errado. E daí a gente começou a ver uma corretora com uma ascensão muito forte. Logo em seguida, a corretora FTX. Então você via aí a FTX aparecendo nos jornais, aparecendo nos comerciais de televisão, ganhando muita força com o governo norte-americano, ganhando muita força com os influenciadores de criptomoedas, e sempre dando aquele discurso que é mais voltado ao que agrada a mídia. Você sabe do que eu estou falando, não vou ficar aqui apregoando sobre política pra você. Você sabe qual é o lado que mais agrada a mídia, e eles agradavam esse lado aí. E claro, vou ter que entrar um pouquinho em política, porque na verdade eles pegaram o dinheiro dos clientes aí e meteram tudo na campanha dos democratas. Então o Joe Biden, ele não foi eleito só por conta do dinheiro da FTX. Mas a FTX foi o segundo maior investidor da campanha dos caras, só pra você ter uma ideia. E também vários outros políticos se beneficiaram em relação a isso. E como diz o Warren Buffett, quando a maré abaixa é que a gente vê quem está nadando pelado. E daí a gente viu a crise, o Bitcoin caindo, todo mundo em desespero aí, que foram descobrir esse esquema mirabolante aí do SBF, o criador da corretora FTX, que estava aí aparecendo em todos os jornais. Então a gente vê aí Gisele Bündchen e vários atores famosos e pessoas renomadas, e até especialistas do mercado, falando muito bem da FTX, o tempo todo ressaltando como essa corretora é boa e não sei o que. Ela estava tendo um crescimento meteórico. E daí ferrou com todo mundo. Se não bastasse isso, o governo norte-americano começou a correr atrás das criptomoedas. Então foi processo, na verdade não foi exatamente nessa ordem cronológica que eu estou contando, mas rolou o processo aí contra a Ripple. Então a Ripple há muito tempo atrás chegou para a SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários, e falou assim, olha, eu estou lançando um produto aqui, um token de remessa interbancário, e eu gostaria da sua auditoria. E a SEC ignorou esse pedido. E agora, muitos anos depois, eles chegaram para a Ripple e falaram assim, olha, dane-se que você pediu a minha orientação anos atrás, você está sendo multada. E daí rolou o processo judicial, conversa vai, conversa vem, e até você provar que o focinho de porco não é tomada, a coisa vai longe. Além disso tudo, e eu preciso te contextualizar essa história, tá? Por isso que eu estou te falando tudo isso, presta atenção. Além de tudo isso, começou uma caçada a Binance. Então eles começaram a investigar tudo o que a Binance faz, o que a Binance está fazendo, e de mesmo modo, tinha lá o BUSD, que é a stablecoin da Binance. E a Binance também recebeu um stop order para parar de emitir BUSD, e infelizmente a coisa está ficando cada vez mais feia, eles estão fazendo pressão mesmo contra as criptomoedas. Mas isso ainda não era o pior de toda a situação. Independente do quanto você acredite ou não acredite no Covid, o fato é que vidas foram perdidas, a economia foi abalada, e péssimas decisões foram tomadas pelos governantes. Então a gente tinha, vamos ficar em casa e depois a gente vê. E a gente chegou no depois a gente vê. Então os países aí, o mundo todo está passando por uma crise financeira gigantesca. Então, o que o governo norte-americano está fazendo é imprimir mais dinheiro, imprimir mais dinheiro, imprimir mais dinheiro, cada vez mais. E o que acontece é que isso quebra a confiança do investidor na terra do Tio Sam. Só que, ainda assim, eles têm o seu método para fazer a coisa toda avançar, que é ou tentar estabilizar a situação. Então eles estão equilibrando o tempo todo com o aumento da taxa de juros. Então, por conta disso, eles estão aí periodicamente fazendo esse aumento. Então você colocar dinheiro nas terras do Tio Sam está sendo algo bem rentável, e cada vez mais, e o que acontece é que o último aumento que a gente teve foi um aumento, assim, que foi baixo, né? Foi 0.25, e isso indicava que muito provavelmente a gente estava chegando em um ápice. Muito provavelmente estávamos chegando em um topo, né? Não tem como você aumentar juros para sempre, meu amigo. Uma hora, a coisa estoura. E, de fato, existem vários indícios que apontam que a economia norte-americana está prestes a quebrar. Mas não fique feliz com isso, não. Claro que a gente não tem que ficar feliz com a desgraça dos outros. Mas a desgraça deles, chamemos assim, seria também a nossa. Porque o brasileiro médio, por padrão, ele também iria sofrer e sofrer muito, talvez até mais, do que o norte-americano com essa quebra. E estava todo mundo na esperança de que o pessoal lá fosse sensato e começasse ou estabilizar a taxa de juros ou começar a reduzir. Com isso, com essa redução ou com essa estabilização da taxa de juros, os investidores passariam a começar a pensar novamente no mercado de alto risco, que é o caso do mercado das criptomoedas. Só que, recentemente, o responsável pelo Federal Reserve, que, diga-se de passagem, não é federal e também não é uma reserva, mas o Federal Reserve, em conjunto com outros órgãos norte-americanos, eles decidem qual é a próxima taxa de juros. E o que acontece é que eles deram um depoimento um tanto impreciso, falando assim, não, a gente não sabe exatamente quanto que vai ser a taxa de juros, mas acreditamos que vai ser entre 0,25 e 0,5. Ué, mas como assim? Não era para começar a diminuir? Estava todo mundo falando que ia diminuir ou no mínimo ia estabilizar e vai ter mais alta e ainda vai ser alta superior a 0,25? Então, embora 0,25 não seja algo avassalador, algo que vai mudar a sua vida, algo que vai fazer você ficar rico por conta de 0,25% de juros, ainda assim, isso é algo que estremece o mercado mundial. Então, a gente já teve uma reação no preço do Bitcoin e das criptomoedas e após ser divulgada a próxima taxa, a gente ainda vai ter mais uma reação. E se a gente tiver um aumento aí de 0,5, diga-se de passagem, vai ser uma reação de queda e uma reação de queda até mesmo expressiva pode vir diante dessa situação. Eu não vou dizer para vocês que eles estão fazendo isso daí só por causa do Bitcoin, né? Não vou chegar a esse ponto, criar essa teoria e sair espalhando isso. Mas olha, juntando isso com a questão da caça às bruxas que eles estão fazendo agora, que é correndo atrás de todas as empresas e tentando apertar os caras, realmente é uma situação um tanto incomum, um tanto estranha. É claro que derrubar o Bitcoin permanentemente, parar o Bitcoin, não tem como eles fazerem isso. Mas ao mesmo tempo eles conseguem atrasar o processo. Então talvez eles não estejam fazendo toda essa movimentação só por conta do Bitcoin. Mas digamos que eles estão juntando o útil ao agradável. Talvez eles já estavam aí com planos de realmente aumentar a taxa de juros e na hora da decisão chegaram lá e falaram assim Cara, vamos colocar na balança também essa questão aqui do Bitcoin que toda vez que a gente aumenta a gente reduz o Bitcoin. E com isso, sim, o Bitcoin pode ter tido uma influência. Aliás, a vontade deles de reduzir e desacelerar o avanço do Bitcoin e das criptomoedas no mundo pode ter, sim, o seu peso na hora dessa decisão. E não que ela necessariamente foi única e exclusiva, o único e exclusivo fator para que eles tomassem tal medida. E você? Você acha que o Bitcoin vai cair ainda mais? Você acha que isso daí pode se prolongar? Eu vou dizer um negócio. O brasileiro médio, ele não tem um período de preparação aí. Ele não tem uma grana guardada. Então quem trabalha com criptomoedas, às vezes, acaba passando por essa situação também. Tem gente que se prepara durante seis meses. Tem gente que se prepara durante um ano de queda, que era o meu caso. E a gente já está passando disso daí. Então a minha preparação meio que já foi para o beleléu. Eu já estou aqui correndo de um lado para o outro e tentando fazer o máximo possível para seguir adiante. Mas eu vou dizer para vocês, está difícil. E a maior parte das pessoas não estava preparada, não só para essa queda tão expressiva, tanto quanto também para esse período tão longo assim de queda. Óbvio que eu não vou ficar sem comer, não vou ficar sem dormir, não vou morrer por conta disso, obviamente. Mas é óbvio que essa queda já está durando muito e está na hora de reverter. Porque tem muita gente falando aí, ah, que cai a mais para eu comprar. Mas o cara, no fim das contas, está chorando à noite no travesseiro, que eu sei. A gente conversa aí nos bastidores. Eu converso com outros produtores de conteúdo. E eu vou ser bem sincero. Tem muita gente que está fazendo de forte aí, mas não está tão forte assim não. E você? Coloca aí nos comentários o que você acha. Muito obrigado por assistir e até mais.